E aí rapaziada, suave? Hoje vamos dar um rolê com a Whistler aí, ó Vamos tentar mandar umas manobrinhas Tão aqui nessa praça aqui Vamos, sei lá, subir uns banquinhos desse Que é uma bike levinha, da hora pra subir as paradinhas do bunny hop assim, ó Mas vamos ver, mano Vamos tentar umas manobrinhas de street também, tá ligado, mano? As manobrinhas de BMX também, que o povo faz street E vamos mandar o manual em umas ruas aqui Porque essa bike é muito boa mandar manual, galera Porque ela não tem... Caramba, peraí Foi difícil erguer aqui Então ela não tem fim na frente, tá vendo? Então a roda dela embala muito E ela é muito gostosa de mandar manual, velho Porque ela é levinha, tá ligado? Então ela anda muito, tá ligado? Anda muito, 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 muito E aí ó, como é que tá a bike? Nossa, minha irmã Vamos tentar mandar uns negocinho aí Vai, vamos filmar Uhul Cheio Vou tentar Bike é muito gostosinho de andar, velho Levinha pra caralho Uhul A suspensão tá fazendo barulho, galera Eu arrumei o barulho dela ali, tá ligado? Coloquei a borracha ali Só que a mola dela tá muito comprimida, tá ligado? A mola dela tá muito comprimida Então, mesmo com a borracha ali, ela tá fazendo barulho Porque a mola tá dando muito... Tá muito, muita pressão, tá ligado? Tá de frente, tá de frente Obrigado Bora Nossa, velho Nossa, bati o ar, mano Meu Deus do céu, eu sou muito burro Mano, você viu o tanto que eu puxei antes? Nossa, eu buguei, velho Nossa, meu Deus Mano, eu puxei muito, mas eu não sei porquê, velho Tinha que ter filmado assim De terceira pessoa pra vocês verem, mano Que estranho Esse aqui é de boa, vai Uhul Vai, sabe isso? Olha o moleque Achei encapetado Subiu isso aqui, né? É Peraí, qual? Não deu Nossa, sei que você começou por aqui, velho Eu não vi esse... Nossa, tô muito devagar Deixa eu tentar, peraí Vamos ver se consigo essa bosta Nossa, meio estranho, que buguei, tá de lado Subi, ai, ai Nossa, mano, eu quase caí no canteirinho aqui, ó Nossa, eu ia cair tudo torto A bike ia ficar assim, ó Que pneu ia bater Vai, cor Quase caiu Não sei Aí, doido Aí, rapaziada, nós achamos uma descida monstra Aqui, nós vamos descer tudo no manual, velho Olha lá, o pé tá ali na frente Pedalar um monte Puxar, hein? Eita, caralho Ah, mesmo, achou A gente tinha que ter pedalado mais A descida tá chegando ali Para não, para não que tenha descida Ah, tem um caminhão lá embaixo Ah, tem um caminhão lá embaixo Ah, tem um caminhão lá embaixo Merda Ô, louco, caralho Ah, eu baixei umas duas vezes, velho Que assim, rapaziada Essa bike aqui É Como é de street A bike é baixa E o banco dela é baixo também, tá ligado? Então, para mandar manual Eu não posso sentar no banco nem uma hora, tá ligado? Porque se eu sentar no banco Eu fico muito para baixo assim E não consigo fazer jogo de corpo Para puxar lá para trás Esse caso, ela ir para frente, tá ligado? Então, tem que O momento todo que eu estava dando manual Eu estava com o corpo fora do banco, tá ligado? Totalmente Não sentei nem um pouco no banco Então, as pernas cansam mais É diferente, tá ligado? Se fosse caminhão Eu já conseguia mandar isso aqui inteiro Quem sabe um dia Volto aqui de novo Para mandar o manual aqui Mas é isso aí, rapaziada Agora tem que subir, sapou Aí, rapaziada Chame mais uma ruazinha aqui, ó Cuidado Essa aqui eu já decidi na arca, já Vamos descer, vai É, duro, é É, nem precisa pedalar aqui Porque ali o desidão é monstro Vai, eu vou puxar já, vai Puxou juntinho, velho Cê é louco Caralho, embalou, hein Nossa senhora, não preta Tem que ir na frente Ah, ah Vamos mandar as manobrinhas aqui agora, moleque Vamos tentar, né Que é um lugarzinho mais Mais abertinho Não tem ninguém Mais flávio Para mandar Aí, rapaziada Agora a gente vai tentar mandar As manobrinhas aqui, né Já mandou bastante manual já Vamos Tentar Eu sei pouca manobra, mano É, tipo Mano É Eu sei algumas fáceis, tá ligado Eu não consigo mandar as manobras difíceis pra caralho, não Ele também sabe algumas só Mas, sei Vamos tentar Mandar alguma coisa aqui Uma das que eu sei É que tem um pouco de caco de vidro Mas é caco de vidro pequeno Então tá suave Mandar Uma das que eu sei, mano É mandar 180, tá ligado Vamos ver se eu consigo mandar aqui pra vocês Eu tô meio ruim, mano Vamos ver É Eu caí meio de lado Tá difícil acertar aqui Deixa eu ver se eu consigo Tá vendo, mano Caí meio de lado Não tô acertando Ai, acertei Embaçado de entrega Aqui é como eu falei, mano Comecei a andar esses dias de street Não sei uma das manobras Outra também que eu sei É mandar bar Só que eu sei muito pouco Eu sei o básico do básico Tá ligado Eu não sei mandar Eu sei Não sei mandar em manual Não sei mandar em bunny hope Só dou uma puxadinha só E Manda, tá ligado Tá ligado Deixa eu tentar aqui pra vocês verem É assim Ai Ai, ó Quase caí Nossa, bati o Joelho no pedal aqui Filho da puta Vou desenrolar com o canduíte Pra eu mandar Simbora Ai Quase peguei Faltou pegar o bagulho só Sentar de novo Chatinho de acertar Aí, ó Acertei, caralho Uhul A escadinha aqui, ó Vamos dropar aquele negocinho Baseado Eu sei que no suporte de peito É A câmera teme um pouco Que eu tô ligado Que vocês estão percebendo aí Tipo, não é que treme É que ele não fica Perfeito, tá ligado Mas é É foda pra andar com o capacete Com essa bike aqui, tá ligado Que eu só fico mandando as manobrinhas De boa só Então anda com suporte de peito, né Ai, ó Essa bosta Eu não consigo fazer nem a pau, véi Ai, que raiva Vou tentar fazer Pra vocês verem Quase Deixa eu tentar Aí, ó Mano, eu saio torto já, tá ligado Eu não manjo nem um pouco Nada, véi Não tô conseguindo nem sair direito Sai por esse lado que é mais fácil Aí, ó Sei lá Eu não manjo fazer isso aí Nossa, mano Que saco Negócio difícil, rapaziada Não consigo, não Queria saber andar É Sair andando de fake, tá ligado Eu não consigo Não dá, véi Olha só Boa sorte Vamos tentar de novo Nossa, mano Isso foi muito ruim, véi Não consigo nem a pau Nossa, tá muito ruim Nossa, tá muito ruim Ehehe Tá mandando um baile Mano, aqui tem Calma, é Curto E aí, rapaziada É Tu me manda Deu as manobrinhas aí Eu sei mandar pouca manobra, mano Eu não manjo muito Como eu falei, véi Eu não Não sei andar direito De street e tal, tá ligado Isso aqui eu vou fazer só uns vídeos diferentes Com essa bike, tá ligado, mano Testando ela também Né Mas A bikezinha da hora Ficou bem montadinha Dá pra mandar as manobrinhas massa Só falta aprender, né, mano Porque Essas duas manobrinhas Eu não tô acertando muito bem E foi um Foi difícil pra aprender, rapaziada Essas duas aqui Já caí uns tombos já Tentando aprender Foi difícil, mano, tá ligado Aí eu vou ver se eu vou aprendendo vários aí Mais pra frente eu trago mais vídeos aí pra vocês Andando com a Whisper e tal Mas Isso aí, rapaziada A bikezinha também ficou muito da hora Pra mandar manual, como eu falei É muito mais mandar manual com ela Mas é assim, então, rapaziada Like Favorito E Falou